Bem-vindos e bem-vindas ao Festival 2 de Julho Filarmônicas da Bahia. O festival está reunindo 12 filarmônicas do Estado da Bahia, além de artistas convidados para celebrar a independência do Brasil na Bahia. O projeto acontece por meio da Fundação Cultural do Estado da Bahia em parceria com o Centro de Culturas Populares e Identitárias da Securit. E agora, como vocês já podem ver, eu vou apresentar a filarmônica que está aqui presente. A filarmônica, nascida aqui na capital baiana em 1982, no seio do Teatro Castro Alves. Há 40 anos, eles reconhecem e recuperam o repertório de mestres de banda da Bahia. E profissionalizou dezenas de artistas que hoje ocupam lugar de destaque na música baiana. Eu estou falando da Oficina de Fregos e Dobrados, regida pelo maestro Fred Dantas. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e Dobrados. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e 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 Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e Oficina de Fregos e Oficina de Fregos e Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e Oficina de Fregos e Oficina de Fregos e Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e Oficina de Fregos e Oficina de Fregos e Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e Oficina de Fregos e Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e Oficina de Fregos e Oficina de Fregos e Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos. que contribuiu demais para a Oficina de Fregos e Oficina de Fregos e Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e a Oficina de Fregos e a Oficina de Fregos e a Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e a Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e a Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho e aplausos a Oficina de Fregos e 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 a Oficina de F Amém. 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 Pois é, eu toco pro bolo. Diz que na feira literária do Paraty, Chico Buarque estava no auge de relação aos livros dele, né? Aí uma hora ela pediu pra cantar uma música, e aí é só cantar e tocar o violão. Aí um bocado de menininho assim na fase dos 16 anos falou, uuuh, ele encanta. Eu vou tocar uma música chamada Duvaldo e o Jôno, que eu fiz em homenagem ao maestro do Vivaldo Patizal da Conceição. A oficina nasceu na caixa do Vivaldo, o dançamento do ensaio foi na caixa do Vivaldo. E aí esse grande líder da orquestra mereceu que eu fizesse esse jorninho pra ele, que se chamou Vivaldo e o Choro. Vivaldo e o Espírito E aí E aí Amém. 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 Nós vamos tocar uma música, um merengue que eu fiz. É Ivanil, o grande Ivanil, que morreu esse ano agora, em 2002. Ivanil do Saco de Ouro. E eu fiz inspirado na musicalidade do Ivanil, um merengue meu. Que eu fiz em homenagem a Gerson de Carvalho, que não está aqui hoje, mas é o mais longevo membro da harmonica oficina do Filipe Dovade em atividade. Gerson de Carvalho, de Monte Santo. Esse aqui é Jaquim, o Saco de Ouro. E aí 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 Acontece na localidade de Acúbio de Santo Amaro, distrito de Santo Amaro, uma manifestação. Já tinham me avisado, porque eu fiz a transcrição musical para o livro Pequenos Mundos, de um pesquisador Nelson de Araújo pela UF, ele me contratou para fazer as partículas musicais e eu vi essas gravações, mas aí eu resolvi, rapaz, e agora finalmente tem uma equipe que está patrocinando isso, que está documentando, divulgando, eu tenho visto na internet, é o Nego Fugito de Acúbio. E Dona Santa completou agora 83 anos, a mulher que canta, né? Então eu selecionei três músicas e fiz a transcrição para a oficina e a primeira, a filamônica, que tem esse avanço para as tradições negras, culturais, de raiz, ligadas ao candomblé. O Nego Fugito de Acúbio é um teatro de rua para as tradições, que mostra a rebelião de escravos contra, claro, o Nego Fugito, né? Aí eles mandam os capturando do lado para perseguir e aí tem um enlace muito dramático, inclusive eles mascam papel celofane vermelho, na hora que tomam um tiro, sai assim, aquele sangue da boca assim. Tem um negócio muito chocante mesmo, né? Não é brincadeira mesmo. E aí essa primeira é assim. Cá tivemos de aia, com licença, é a maior que? Cá tivemos de aia, com licença, é a maior que? Aí eles buscam. Cá tivemos de aia, com licença, é a maior que? E a segunda é. Lá vem o Nego Fugito de Acúbio, lá vem o Nego Fugito de Acúbio, lá vem o Nego Fugito de Acúbio. E a última é. Apoló em Orubá é sapo, né? O que é que o sapo quer, Apoló? Aí o que é Apoló? É quando nunca gosta? É. O que é que o sapo quer, Apoló? Aí vai dizendo as coisas do que é que o sapo quer, né? Então, bota lá. O Nego Fugito de Acúbio. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O papá, o meu nome é o seu nome, e agora eu vou voltar para a minha bunda da bibliografia. Ah, você vô lá, tem pede que você tem a parte, 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 a parte. Só isso. E as mulheres, as senhoras cantam na janela, cantam na janela, assim, aquelas senhoras têm o prazer de cantar essa vez. Pois é, é o triunfo da liberdade de expressão Então eu vou tocar, essa agora é de cachoeira Essa agora é do alvorecer Do barulha, ajuda Sabe, que chega em 4, 5 horas da manhã Não é um dia assim Aí vem 30 músicos tocando E umas pessoas aí Aí dá 6 horas da manhã Já tem mil pessoas Aí 6 e meia da manhã tem 3 mil pessoas 8 horas da manhã tem que ir Duas bandas suplementares para ajudar Porque tem 10 pessoas rodando junto Nossa senhora já me ajuda Começa lá em cima Capela da ajuda já deu senhora Né? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Amém. 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 Amém.